A FOP tem uma inclinação muito forte para a pesquisa. Esse é um grande diferencial da FOP frente às outras faculdades de odontologia estaduais. Nós temos sete programas de pós-graduação, quatro deles de excelência. Os indicadores que saem das pesquisas aqui da FOP é que elevam a qualidade do ensino aqui e que, inclusive, refletem nos rankings internacionais e posicionam a FOP numa situação muito privilegiada. Ela é hoje a vigésima melhor instituição de odontologia do planeta. Uma linha de pesquisa que mudou, inclusive, o perfil da doença na cidade de Piracicaba em toda a região. O estudo da doença cárie. Piracicaba tem indicadores de cavidades de cáries muito mais baixas do que o resto do país. Foram pesquisas iniciadoras de programas de pós-graduação, só que elas não são únicas. Hoje a FOP pesquisa, por exemplo, a resistência de materiais, melhores materiais, adesão desses materiais à estrutura do dente. A gente tem muita pesquisa com células modificadas, organismos geneticamente modificados, pesquisas na área de implantodontia, na área de próteses sobre os implantes. Hoje é um universo muito diversificado e a FOP tem inúmeros campos de atuação. A FOP hoje, ou Piracicaba, é hoje o centro da odontologia no Brasil.